Olá, olá! Serão todos bem-vindos, eu sou o Rodrigo Lazari e não ao meu lado, o Leonardo Sassu. Para falarmos agora de Trey Young, Sassu, meu jogador favorito, não vou esconder dessa classe, o draft. 19 anos para o meu menino, 1,88m, 82kg, armador de Oklahoma. Oklahoma tem uma grande identidade nessa universidade, então, um jogador com médias de 27 pontos, 3 rebotes e 8,7 assistências, quase 9, com bolas longas de 3 pontos, comparado a Stephen Curry. Bem-vindo, Trey Young. É, o Trey Young, a comparação com o Stephen Curry foi feita muito por conta dessas arremessas de longuíssima distância. 3, 4 passos atrás da linha de 3. Isso impressionou, principalmente no começo da temporada, que ele teve quase média de 40 pontos, se a gente se lembrar. Depois teve um problema de toda a inconsistência dele, principalmente na parte defensiva, e também para criar seus próprios arremessos contra armadores mais altos. Mas, é inegável a capacidade de arremesso que tem o Trey Young, talvez o melhor arremessador desse draft. E também a capacidade de criar para seus companheiros, né? Ele não é só um jogador que arremessa, ele é um cara que pode criar e tem facilidade para isso. Ainda mais com o chute que ele tem. Mas, tem problemas ainda para infiltrar, isso é uma dificuldade que ele teve. Muito baixo. Muito baixo, mas não quer dizer que ele vai ter insucesso na NBA, longe disso. Mas, vai precisar saber e descobrir uma maneira de conseguir, como o Stephen Curry faz muito, de transformar seu problema da altura em uma arma também para si, né? Ele tem dificuldades para finalizar ao redor do aro e, evoluindo nesse aspecto, pode se tornar um jogador importante. Quase imparável, vamos dizer assim. Muitos falam que ele vai ser um bust. Eu não acredito. Longe disso. Acho que o Trey Young vai ter uma carreira de sucesso na NBA. Não, eu também não tenho dúvida disso. E, assim, o hype que se criou no começo da temporada nele, né? Pode ser que ele carregue. Acredito ele dentro do Top 10. Eu também acredito ele no Top 10. Vai ser uma boa escolha para o time que você selecionar. Com certeza. Bom, esse foi Trey Young. Você aqui curta o vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.